Minuto da Justiça TJSC O Tribunal de Justiça reinicia provas orais com candidatos do concurso da magistratura. O TJ deu continuidade nesta terça-feira à inquirição dos candidatos habilitados a participar da quarta etapa do certame, que consiste na aplicação de provas orais. A etapa se complementará ainda nesta semana, na próxima quinta e sexta-feira, dia 7 e 8, com as arguições de todos os candidatos. No último dia, haverá a divulgação das notas atribuídas ao desempenho dos participantes na prova oral. Posteriormente, para a conclusão do certame, acontecerá a prova de títulos. O desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, primeiro vice-presidente do TJ, é o presidente da comissão de concurso para ingresso na carreira da magistratura estadual. A informação é deste Minuto da Justiça. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.